Já está em vigor desde o dia 1º de dezembro do ano de 2018 o processo de telemetria que consiste em uma fiscalização por vídeo monitoramento das aulas práticas e teóricas do processo de registro de CNH e a gente veio aqui conversar com o proprietário de autoescola que já se adaptou a esse processo que está em vigor em todo o estado do Maranhão. Nada mais é do que a telemetria do que as fotografias que são tiradas durante as aulas teóricas e as fotografias e o vídeo monitoramento, o percurso do carro através de GPS que também é feito nos veículos automotores, tanto veículos de categoria B de bola, o carro pequeno quanto D de dado que são os micro-ondes, os ônibus e as carretas categoria E. Então, a partir do dia 1º de dezembro, entrou em vigor a telemetria. Então, é o vídeo monitoramento das aulas e o acompanhamento através do sistema GPS que diz o percurso que o carro fez, as paradas, se o aluno errou, estancou, esqueceu uma seta. Tudo isso o sistema vai validando, vai anotando e guardando e depois é transferido para um servidor junto ao DETRAN. Qual a importância desse serviço é contra a fraude de CNH? É um serviço de extrema importância. Isso dá mais lisura ao processo para retirar a CNH, de obtenção da CNH. Ajuda os candidatos, por quê? Porque se o candidato tiver uma aula mal dada para o instrutor, ele pode chegar e dizer e a gente tem mecanismos para observar isso durante essa aula e depois da aula. Na aula teórica, também ajuda bastante, porque os alunos são obrigados a participarem do curso teórico. A gente tem casos que alunos que se recusam a participar, não, não tenho tempo, é muito chato, é muito dependioso, eu estudo, eu trabalho. Hoje não tem mais isso. A partir do dia 1º de dezembro, todos os alunos são obrigados a frequentarem o curso teórico e o curso prático de carro, moto ou ônibus. Desde que dia, desde que data vem sendo realizada aqui em Pedreiras em específico? Porque no sistema foi desde o dia 1º de dezembro, mas aqui em Pedreiras na autoescola. Tá, efetivamente a gente só começou a trabalhar a partir do dia 26 de dezembro. E por que a gente só começou a trabalhar nesse período? Porque a gente tem uma demanda de alunos ainda que deram entrada no sistema para a obtenção da CNH em novembro. Esses alunos não tinham necessidade da telemetria. E aí a gente, como era um caso novo, a gente foi dar uma estudada no sistema para poder não acontecer nenhum erro. Coisa que aconteceu, a gente aprendendo. A empresa que colocou a telemetria em vigor aqui no Detran, que é a que a gente tem contrato, é a E-Trânsito. E ela também teve algumas dificuldades. Nós tivemos algumas falhas do sistema. E estão trabalhando para que se resolva. Mas o sistema, quando estiver funcionando, vai ser um sistema muito bom para o aluno, pois o aluno vai ter toda a capacidade de chegar e dizer, olha, minha aula não foi boa, minha aula foi boa, aconteceu isso, o instrutor fez isso, o instrutor fez aquilo. Então isso dá uma segurança maior para o processo de obtenção da CNH. As pessoas que deram entrada no mês de dezembro e deram entrada e vão dar entrada até o dia 30 de janeiro, não pagarão, não serão obrigadas a pagar a telemetria. Agora, quem der entrada a partir do dia 1º de fevereiro, será acrescido no valor da CNH, no custo da CNH, um valor em torno de R$ 200 a R$ 300. Ainda estamos brigando com a empresa para tentar baixar esse valor. Tivemos reuniões no dia 18 de dezembro e no dia 3 de janeiro no Ministério Público em São Luís. A gente tentando ver se a gente consegue baixar esse valor. Porque tirar não consegue mais, é fato, a telemetria. Mas as pessoas aproveitem, deem entrada na sua CNH até o dia 30, estão isentas de pagar a telemetria. Até que ponto pode ajudar o aluno esse processo de telemetria instalado na autoescola que ele estiver fazendo? Ele ajuda, como eu disse, ajuda demais. Ele dá mecanismos, tanto para a autoescola, corrigir algum erro. O meu instrutor pode dar um comando errado para o aluno. E a gente não está lá para ver. E com a telemetria, não. Nós vamos ter mecanismos para olhar isso. E, na prova, se o aluno receber um comando errado do examinador, também vai estar lá constando no sistema. Então, isso vai facilitar a vida do aluno, apesar de, nesse primeiro momento, a telemetria vai estar funcionando, mas ela não será aplicada na prova, no exame prático de obtenção da CNH. Não será aplicada neste momento. A princípio, só nas aulas.